Fala, meus amigos torcedores! E aí, tudo bem? Show de bola nesse domingão? Se liga que, nesse vídeo, eu vou passar para vocês o resultado de todos os jogos da sexta rodada do campeonato Goiano. Beleza? Fica até o final, que tem também tabela de classificação atualizada pelo Goianão 2022. Bora para os jogos. No primeiro jogo aqui entre Aparecidense e Atlético Goianiense, o Goianiense ganhou de 2 a 1. No segundo jogo entre Goiás e Goianesia, o Goiás ganhou de 2 a 0. No terceiro jogo entre Jataiense e Anápolis, o Anápolis ganhou de 1 a 0. No quarto jogo entre Iporá e Vila Nova, o Iporá ganhou de 2 a 0. No quinto jogo entre Morrinhos e Grêmio de Anápolis, ficou no 0 a 0. E no sexto jogo, fechando aqui a sexta rodada do campeonato Goiano 2022, o craque ganhou de 3 a 2 do Goiatuba. Beleza? Fica agora com a tabela de classificação. No grupo A, em primeiro Goiás com 11 pontos e 6 jogos, em segundo Anápolis com 11 pontos e 6 jogos, em terceiro Morrinhos com 7 pontos e 6 jogos, em quarto Jataiense com 6 pontos e 6 jogos, em quinto Grêmio de Anápolis com 6 pontos e 6 jogos, em sétimo Goianesia com 4 pontos e 6 jogos. No grupo A, no grupo B, quero deixar um salve para Maria Rosa, torcedora do Vila Nova. O goleiro da voltada em primeiro, só cair e perdeu. E o Atlético Goianiense ganhou e passou dele, né? É isso aí. Salve para Maria Rosa. Deus te abençoe, Maria Rosa. Fica com Deus. Um abraço. No grupo B, em primeiro Atlético Goianiense com 12 pontos e 6 jogos, em segundo Vila Nova com 10 pontos e 6 jogos, em terceiro Crack com 10 pontos e 6 jogos, em quarto Aparecidense com 8 pontos e 6 jogos, em quinto Goiatuba com 5 pontos e 6 jogos, em sexto, fechando a sexta rodada do campeonato Goiano. E por A, com 5 pontos e 6 jogos, lembrando que se você não é inscrito, peço para fazer a tua inscrição, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Se possível, deixa teu like que é muito importante e compartilha com os amigos, torcedor. Valeu, fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!